Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura! Prefácio à Edição Brasileira A economia das ideias, do mundo externo e da relação entre eles Fábio Barbieri O leitor está diante do texto mais importante já publicado em Teoria Econômica. Essa afirmação entusiasta, comprecievelmente, gera algum ceticismo. Afinal, Economics and Knowledge, Economia e Conhecimento, de 1937, não oferece nenhuma solução para algum grande problema econômico, como o desemprego ou a falta de crescimento econômico. Tampouco constrói algum modelo teórico popular que possa ser aplicado a esses problemas concretos. Sequer é o artigo mais conhecido ou citado de F. A. Hayek, 1899-1992. The use of knowledge in society, o uso do conhecimento na sociedade, de 1945, é mais lembrado. A argumentação, por fim, nem sempre é clara. Ainda assim, a proposição inicial é verdadeira. O texto não trata de problemas concretos porque seu objetivo é mais ambicioso, abordando questões gerais da teoria econômica e, portanto, de todas as suas aplicações. Por isso, a argumentação é abstrata. Supõe, além disso, familiaridade do leitor com as questões teóricas discutidas na época em que foi escrito. Embora não desenvolva um novo modelo, propõe questões fundamentais. Não é o artigo mais citado, mas provê a pergunta que orienta as respostas que o autor desenvolve nos trabalhos subsequentes. Finalmente, não é seu texto o mais claro, pois as ideias originais nele tratadas ainda estavam em processo de maturação. Na reflexão científica e filosófica, formular adequadamente um problema é crucial. Muitas vezes, quando isso é feito, as respostas seguem naturalmente. Economia e conhecimento têm o mérito de formular a pergunta relevante, não de fornecer respostas. Essa pergunta se transformou no problema que norteia o programa de pesquisa conhecido como a teoria austríaca de processo de mercado. A questão original, porém, não se limita a essa teoria, lançando luz sobre um dilema que diz respeito a toda teoria econômica. Esse prefácio expõe esse problema, sua relação com o dilema aludido e ilustra as ideias centrais do texto a partir da sua relação com o desenvolvimento da teoria econômica na época que foi escrito. A pergunta central do texto transforma a economia em um ramo da filosofia. Em outros termos, se quiser dar conta dos fenômenos observados na esfera econômica, o economista deve propor uma teoria sobre o aprendizado dos agentes. Assim como o filósofo se pergunta sobre o que podemos saber sobre o mundo, o economista investiga como os agentes econômicos adquirem o conhecimento sobre os mercados. Essa questão é formulada a partir da reflexão sobre o significado da noção de equilíbrio. Este, para Hayek, se relaciona com o conceito de compatibilidade de planos. Para o autor, as ciências sociais em geral e a economia em particular devem explicar a emergência de um estado de coisas no qual ocorre a coordenação das ações individuais a partir de planos compatíveis entre si. A quantidade de conhecimento necessário para que essa coordenação ocorra, contudo, supera em larga margem aquilo que pode ser conscientemente sabido de maneira centralizada por qualquer grupo de indivíduos. As pessoas planejam suas ações tendo em vista as necessidades, a disponibilidade de recursos e as maneiras de transformá-los em coisas úteis. Esses fundamentos do problema da coordenação variam conforme o indivíduo, o local e o instante do tempo. Pessoas diferentes têm propósitos diversos e cambiantes. Os recursos diferem segundo especificidades locais e a tecnologia se altera ao longo do tempo. Um reconhecimento da complexidade envolvida no problema de como fazer o melhor uso possível dos recursos, adaptando-o às necessidades mais urgentes identificadas pelas pessoas, implica no reconhecimento do caráter falível do conhecimento nos mercados. Se as hipóteses empresariais são potencialmente errôneas, os planos de ação podem se tornar incompatíveis. Um agente pretende construir um sistema de balsas para a travessia de um rio sem saber que outro pretende construir uma ponte. Como a observação concreta do mundo econômico revela algum grau de ordem, em vez do caos, não existe, por exemplo, fila de espera de um ano para adquirir uma pizza, é necessário explicar como, mesmo com o fluxo contínuo de alterações dos fundamentos listados, o conhecimento potencialmente errôneo é corrigido em algum grau. Em outras palavras, explicar a compatibilidade de planos requer uma teoria sobre o aprendizado dos agentes. No programa de pesquisa de Hayek, as teorias sobre a competição dos mercados, moeda, capital, ou a teoria sobre a evolução das instituições, dizem respeito ao aprendizado e coordenação de planos em geral, nas trocas indiretas, na alocação intertemporal de recursos e nas regras de interação social, ao passo que a teoria dos ciclos trata do acúmulo de erros e consequente descoordenação de planos intertemporais de produção e consumo. A perspectiva Hayekiana sobre aprendizado reúne dois elementos necessários para uma boa análise econômica, um subjetivo e outro objetivo. De um lado, temos os fenômenos mentais que dão sentido às ações individuais. De outro, temos o mundo externo a esse planejamento individual, como os recursos, a tecnologia e até mesmo os planos subjetivos dos demais agentes. Os caminhos equivocados trilhados pelos economistas podem ser interpretados como tentativas de enfatizar um desses elementos em detrimento do outro. Um dilema central da teoria consiste então no seguinte. Enfatizar apenas um dos dois aspectos tem a vantagem de simplificar a tarefa de construir uma teoria, mas implica nos erros derivados da negligência do outro. Como enfatizou Ludwig von Mises 1881-1973, a economia é uma ciência sobre as pessoas, não sobre objetos de riqueza. F. A. Hayek, por sua vez, notou que todo o avanço na disciplina no último século foi fruto da incorporação de elementos subjetivos como preferências, planos, expectativas e criatividade. Uma abordagem exclusivamente baseada em elementos mentais, o subjetivismo radical, incorre nos vícios inerentes ao desprezo pelas maneiras o mundo externo limita o caráter criativo da mente humana. Tratar as expectativas como se fossem algo completamente descolado dos fundamentos é uma manifestação desse problema. Segundo algumas opiniões sobre questões macroeconômicas, o estado das expectativas é tratado como algo puramente psicológico, como se não tivesse correlação com erros passados. Aparentemente, se um psiquiatra misturasse algum remédio no reservatório de águas da cidade, a economia poderia se recuperar. Algo oposto ocorre quando se supõe que o conhecimento dos agentes corresponde automaticamente ao mundo exterior. Boa parte das opiniões sobre temas microeconômicos considera que as firmas conhecem, não interpretam, as possibilidades produtivas disponíveis, como se o conhecimento sobre isso não dependesse da elaboração de hipóteses por parte de empresários que ativamente buscam soluções rivais para problemas mercadológicos. Um dos vícios derivados dessa postura se revela quando a riqueza é tratada como algo material, independente das decisões individuais, como ocorria na economia da primeira metade do século XIX. Se rendimentos forem algo que brota automaticamente da posse de um recurso, como se fossem bolos fermentando ou plantas crescendo por si próprias, obtemos uma visão de mundo extremamente simplista, mecanicista, sobre o funcionamento das economias e a única questão que resta é a distribuição justa da posse dessa fonte automática de riqueza. O artigo de Hayek, que discutimos agora, por outro lado, oferece uma saída para o dilema, pois busca fundamentar as teorias econômicas em um modelo de aprendizado que investiga como as ideias dos agentes convergem ou não para os fundamentos reais da economia. Essa perspectiva reúne, portanto, tanto o caráter criador e falível do conhecimento quanto alguma representação das maneiras como o mundo externo limita o que pode ser imaginado e de fato realizado. A reunião entre os dois elementos, o subjetivismo e a complexidade do problema alocativo, se faz presente nas preocupações teóricas de Hayek na década de 30. No desenvolvimento da teoria dos ciclos econômicos, o autor critica o uso ad hoc das expectativas e do conceito de equilíbrio. Nas antigas explicações não monetárias do ciclo, os mercados funcionavam ou não conforme a conveniência do teórico, sem que se ofereça de início alguma explicação consistente sobre as ocasiões que eles funcionariam ou não. Hayek considera que uma teoria adequada sobre crises, isto é, sobre a descoordenação nos mercados, deva partir de uma situação inicial de coordenação. Ao defender, antes da década de 30 do século XX, a tese de que uma teoria sobre ciclos deve ser fundamentada em uma teoria de equilíbrio intertemporal, Hayek desenvolve um referencial para explicar como as expectativas divergem dos fundamentos em uma concentração de erros simultâneos. Nesse ambiente surge a questão do presente artigo, a necessidade de uma teoria sobre o aprendizado dos agentes. No debate sobre o cálculo econômico no socialismo, já na década de 1930, o nosso problema também é central. Os modelos de socialismo de mercado supunham que os agentes detinham, de forma descentralizada, o conhecimento sobre o que deveria ser produzido e quais eram as formas de fazê-lo, supondo implicitamente que o conhecimento dos agentes corresponde automaticamente ao mundo real e que este último não esteja sujeito a um fluxo contínuo de mudanças. A tarefa de planificar a economia aparenta ser bem mais simples. Firmas estatais apenas seguiriam ordens de igualar preço a custos marginais para que a eficiência de mercados competitivos fosse replicada. Hayek, em contraste, lembra dos elementos subjetivos que desaparecem da visão mecanicista, derivada de uma interpretação ingênua do modelo de equilíbrio geral que ignora como o conhecimento sobre os fundamentos é obtido. Fora do equilíbrio, por exemplo, as regras de custo não seriam operacionalizáveis. Como saber qual seria o custo marginal que prevaleceria sob competição se qualquer atividade competitiva que consiste essencialmente em discordar das opiniões prevalecentes for barrada institucionalmente? Nos mercados, o conhecimento sobre as melhores maneiras de prover um serviço depende de experimentação prévia. No modelo, supõe-se que, de alguma forma, a tecnologia é dada. Isso, porém, é uma petição de princípio que parte daquilo que se quer explicar. A teoria austríaca de processo toma forma a partir da crítica ao socialismo de mercado. Os defensores deste tipo de solução do problema do cálculo transferiram para o complexo mundo real a simplicidade do modelo que originalmente pretendia explicar alguns aspectos dos mercados. O programa austríaco, com contraste, enfatiza os elementos da competição real que ficaram de fora do modelo, em particular, elementos subjetivos como a atividade empresarial. Tanto o estudo dos mercados quanto dos ciclos requerem, então, a integração dos planos subjetivos com a complexidade do problema locativo e uma teoria sobre aprendizado dos agentes. Em Economia e Conhecimento, Reich articula uma argumentação abstrata sobre a importância dessa teoria. Exposto o problema, vamos comentar algo sobre sua solução. Na sessão final de seu texto, Reich deixa explícito que sua tese sobre a necessidade de uma explicação sobre o aprendizado dos agentes não implica em absoluto em pesquisa empírica sobre como os agentes concretamente adquirem conhecimento, como, por vezes, é sugerido por comentadores. O que isso sugere é uma teoria sobre aprendizado. De fato, os artigos subsequentes do autor sobre o mesmo tema esboçam tal teoria. Sugerimos ao leitor que leia, depois de Economia e Conhecimento, os seguintes textos. No já citado O uso do conhecimento na sociedade, Reich mostra como o uso do sistema de preços é crucial para que ocorra aprendizado. O lucro ou prejuízo obtido com os projetos corrobora ou refuta as hipóteses dos empresários sobre as condições locais dos mercados. Os preços de mercado que refletem as opiniões dos agentes sobre o valor dos recursos escassos utilizáveis em miríades de usos alternativos formam uma linguagem, um sistema de comunicação entre agentes que conversam entre si sobre o que fazer com os recursos. Se um minério se tornar escasso, todos passam a economizar seu uso sem que nenhum deles saiba nada sobre mineração. O uso desse sistema de comunicação permite contornar as limitações do conhecimento. Sem preços, um planejador central deveria ser onisciente para que o valor de todas as alternativas fosse levado em conta. Em The Meaning of the Competition, O Significado da Competição, de 1946, Heick critica uma interpretação comum da teoria de competição perfeita. Ao tratar apenas do estado final de equilíbrio depois que ocorre o processo de aprendizado, a teoria ignora as atividades competitivas que proporcionam a descoberta daquilo que é considerado como dado do modelo. Em outros termos, sem processo, não existe equilíbrio. Regulações que pretendem emular um equilíbrio competitivo podem barrar atividades competitivas como a experimentação com variações nos preços, nas condições e nos próprios bens e suas características. Para Heick, o mercado não deve ser apreciado somente em termos da capacidade maior ou menor de gerar alocações eficientes de recursos conhecidos, mas pela capacidade de criar novas maneiras de atender às necessidades. Esse é o tema de Competição como um procedimento de descoberta de 1968. Nesse texto, a teoria austríaca de processo de mercado assume a forma de um modelo explicitamente evolucionário de aprendizado. Para que ocorra aprendizado, é necessária a variação que requer liberdade empresarial e a seleção provida pelo cálculo de lucros e perdas. Depois dessa breve visita ao programa de pesquisa de Hayek, precisamos dizer algo sobre outro erro de interpretação. Além de não sugerir pesquisa empírica sobre aprendizado, mas sim uma teoria sobre aprendizado, essa teoria não é mera precursora da moderna economia da informação assimétrica, como sugerem alguns autores que contribuíram com o desenvolvimento desta última, mas sim algo mais geral. Modelos dessa tradição tratam da assimetria de informações entre, por exemplo, empregadores e empregados a respeito do esforço empreendido por esses últimos, compradores e vendedores sobre a qualidade do bem transacionado ou bancos e empresários sobre a capacidade desses honrarem empréstimos. Por mais interessantes que esses problemas possam ser, o modelo supõe que a estrutura do mercado é conhecida. Os agentes diferem apenas em termos dos conjuntos de informação que detêm sobre os valores e algumas variáveis. A abordagem haikiana, por outro lado, não trata de informação, mas de conhecimento. Os agentes mantêm teorias ou interpretações diferentes sobre mercados, mesmo que todos tenham acesso às mesmas informações. A essência da competição nos mercados é a rivalidade entre essas teorias. Em termos filosóficos, a abordagem convencional ainda assume uma concepção indutiva sobre o progresso do conhecimento composto por acúmulo de dados seguido de generalizações indutivas. A abordagem austríaca, assim como a filosofia da ciência moderna, parte de hipóteses empresariais diversas, posteriormente testadas no mercado. O conjunto de reflexões suscitadas pelo presente trabalho é infindável, porém, essa introdução ao texto deve ser finita. Sugerimos, portanto, ao leitor que mantenha este livreto em bom estado de conservação, pois a releitura de economia e conhecimento é necessária a cada ano, como o autor deste prefácio tem feito nos últimos 25 anos. Conforme enfrentamos continuamente as dificuldades inerentes às nossas tentativas de compreender os mais diversos fenômenos econômicos, sempre aprendemos algo a mais quando visitamos novamente o texto que trata das questões mais fundamentais da teoria. Capítulo 1 Equilíbrio Tautologia ou Teoria sobre Expectativas A ambiguidade do título deste ensaio não é acidental. Seu tema principal é, obviamente, o papel que os pressupostos e as proposições acerca do conhecimento possuídos pelos diferentes membros da sociedade desempenham na análise econômica. Mas isto não está de forma alguma desconectado da outra questão que poderia ser discutida sob o mesmo título, a questão de em que medida a análise econômica formal transmite qualquer conhecimento a respeito do que ocorre no mundo real. De fato, meu principal argumento será que tautologias que são do que consiste essencialmente à análise formal do equilíbrio em economia podem ser transformadas em proposições que nos dizem alguma coisa acerca da causação no mundo real somente na medida em que somos capazes de preencher essas proposições formais com declarações definidas sobre como o conhecimento é adquirido e comunicado. Em resumo, defenderei que o elemento empírico na teoria econômica a única parte que se preocupa não somente com as implicações mas também com as causas e efeitos e que conduz portanto a conclusões que, de alguma forma em princípio são capazes de verificação consiste de proposições sobre a aquisição do conhecimento. Talvez deva começar recortando acerca do fato interessante de que em grande quantidade das tentativas mais recentes realizadas em diferentes campos para conduzir a pesquisa teórica para além dos limites da análise de equilíbrio tradicional, a resposta prontamente mostrou-se voltar para os pressupostos que fazemos com respeito a um ponto que, se não é idêntico ao meu, ou é, ao menos parcialmente, a saber, com relação à previsão. Acredito que o campo no qual, conforme esperaríamos, a discussão dos pressupostos no que diz respeito à previsão atraiu primeiramente a atenção mais abrangente foi a teoria de risco. O estímulo que foi exercido a este respeito pelo trabalho de Frank H. Knight 1888-1972 pode ainda vir a exercer uma profunda influência para muito além de seu campo específico. Não foi, se não, muito mais tarde que os pressupostos a serem feitos no que concerne à previsão mostraram-se de fundamental importância para a solução de enigmas na teoria da competição imperfeita às questões sobre duopólio e oligopólio. Desde então, tornou-se mais e mais óbvio que, no tratamento das questões mais dinâmicas da moeda e das flutuações industriais, os pressupostos a serem feitos sobre previsões e antecipações desempenham um papel igualmente central e que, em particular, os conceitos que foram introduzidos nesses campos a partir da pura análise do equilíbrio tal como aqueles de uma taxa de juros de equilíbrio poderiam ser adequadamente definidos somente em termos de pressupostos relativos à previsão. A situação aqui parece ser que, antes de que possamos explicar por que as pessoas cometem erros, devemos, primeiramente, explicar por que elas deveriam alguma vez estar certas. Em geral, parece que chegamos a um ponto no qual todos percebemos que o próprio conceito de equilíbrio pode ser tornado claro e definido somente em termos de pressupostos relativos à previsão, embora ainda possamos não concordar exatamente a respeito de exatamente quais são esses pressupostos essenciais. Esta questão irá me ocupar mais adiante neste ensaio. No momento, preocupo-me somente em mostrar que, na atual conjuntura, quer queiramos definir as fronteiras da estática econômica, quer desejemos transcendê-la, não podemos escapar do disputado problema a respeito da posição exata que os pressupostos sobre a previsão devem ocupar em nosso raciocínio. Pode isto ser meramente acidental? Conforme já sugeri, a razão para isto parece-me ser que precisamos lidar aqui somente com um aspecto especial de uma questão muito mais vasta e que deveríamos ter enfrentado em um estágio muito anterior. Questões essencialmente similares àquelas mencionadas emergem de fato assim que tentamos aplicar o sistema de tautologias, aquelas séries de proposições que são necessariamente verdadeiras por consistirem meramente de transformações dos pressupostos a partir dos quais começamos e que constituem o principal conteúdo da análise de equilíbrio ao acaso de uma sociedade composta de diversas pessoas independentes. Sinto há muito tempo que o próprio conceito de equilíbrio e os métodos que empregamos na análise pura têm um significado claro somente quando confinados à análise de uma única pessoa e que realmente estamos passando para uma outra esfera e introduzindo silenciosamente um novo elemento de caráter totalmente diferente quando aplicamos a explicação das interações de um certo número de indivíduos diferentes. Estou certo de que há muitos que veem com impaciência e desconfiança a tendência inerente a toda análise moderna do equilíbrio de transformar a economia em um ramo da lógica pura, um conjunto de proposições auto-evidentes que, assim como a matemática ou a geometria, não estão sujeitas a nenhum outro teste que não seja a consistência interna. Mas, parece que, se ao menos esse processo for levado suficientemente longe, carregará consigo seu próprio remédio. Ao destilar a partir de nosso raciocínio sobre os fatos da vida econômica, aquelas partes que são verdadeiras, a priori, não somente isolamos um elemento de nosso raciocínio como um tipo de pura lógica da escolha em toda a sua pureza, mas também isolamos e enfatizamos a importância de um outro elemento que tem sido muito negligenciado. Minha crítica às tendências recentes de tornar a teoria econômica mais e mais formal não é que tenham ido longe demais, mas sim que ainda não foram longe o suficiente para completar o isolamento deste ramo da lógica e para restaurar a investigação dos processos causais ao seu lugar legítimo. utilizando a teoria econômica formal como uma ferramenta do mesmo modo como a matemática. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.